Na frase, no one else will do, a tradução ninguém mais servirá. Talvez você tenha ficado um pouco confuso, porque se do significa fazer, will, joga esse verbo para o futuro, seria ninguém mais fará. Mas will do é uma expressão que significa servir, servir para alguma coisa. Algumas vezes, dependendo do contexto, pode até ser traduzida como dar para o gasto, ou seja, aquilo vai resolver, vai ser suficiente para resolver a situação. Por exemplo, eu coloquei aqui, sorry, but I only have this old hammer. Desculpe, mas eu só tenho esse martelo velho. Ok, that will do. Tudo bem, esse vai servir. Imaginando que a pessoa tivesse te pedido essa ferramenta e você só tem um martelo velho, que não é exatamente o ideal para aquela situação, but it will do. Ele vai servir. É claro que, em outras situações, will do pode significar fará. Então, fique atento. Se parecer que for o verbo fazer no futuro, perfeito, seria a sua primeira ideia. Mas, caso fique um pouco estranho, lembre que will do também significa servir.